Essa é a preparação para a contaminação Abra o seu coração para a luz na escuridão Amor e ele grita, abençoando o que é maldito Apenas o seu grito, encoando no infinito Suave peste negra Suave peste negra Esse é o preparamento para o corropimento Apenas sinto o vento, trazendo encantamento Quando se põe o sol e voa o roxinó Você traz o entanói e eu acendo o farol Suave peste negra Suave peste negra Suave peste negra Suave peste negra Suave peixe negra Suave peixe negra Suave peixe negra Suave peixe negra Essa é a preparação para a contaminação Abra o seu coração para a luz na escuridão Suave peixe negra Suave peixe negra